O que é rio? A chuva ia, a chuva voltava, e aí eu falei, cara, não vai dar, hoje não tem como fazer feira, mas a gente fica em casa sempre, nas pesquisas, OLX Marketplace, pintou um aparelho top, que vocês já viram pela thumbnail, eu estou me tornando os reis do Mega Drive, pintou mais um Mega Drive na caixa top, eu não faço cerimônia para falar, então deixa o like para ajudar no trabalho do canal, compartilha e se inscreva, galera, se tudo der certo, vou estar botando o Mega Drive aí na coleção, ou melhor, eu acho que esse vai para venda, que eu não vou ficar acumulando muito Mega Drive não, vamos lá, vamos junto, que eu já vou aqui, já estou, o cara mora mais ou menos perto de mim aqui, aqui, tá, a mais ou menos um quilômetro, e eu estou indo lá para buscar esse Mega Drive agora, e vou estar trazendo para vocês, depois do teste, é claro, tá, tamo junto, vem comigo. E é isso aí, galera, aparentemente eu cheguei, tá, vamos deixando o like aí, que agora eu vou chamar o rapaz aqui, eu estou no endereço que o GPS me mandou, então, olha aqui, estou na rua, estacionei, vou chamar ele ali para ver se a gente realmente vai fechar, eu acho que se está indo para o ar, deu bom esse Mega Drive, vem comigo. Tá aí, galera, é o amigo vindo aí, ó, com a peça, quer dizer que esse é o Mega Drive, né, em questão. Esse é o cara, eu quero falar, rapaziada, boa tarde. Ó, amigo aí, falando aqui do canal Saudapixel, depois eu te passo o link para você dar uma acompanhada lá, quando o vídeo estiver pronto. Aí, galera, Mega Drivezinho, fechei com o amigo, e chuva hoje, hein, cara? É, hoje está bravo, cara, hoje... Só esqueci teu nome, deixa eu me apresentar de novo, Fábio, Lucas, ai, galera, aparelho, ele está daquele jeito, eu queria ver só pelo menos ele, só ver ele só, que aí em casa eu vou testar direitinho, não usa mais não, né, dá parado, né. Cara, na verdade ele é de uma coleção pessoal minha, inclusive eu estou até vendendo um Dreamcast, que praticamente já foi... Pô, depois tu me manda foto, ah, já foi vendido. Aqui, ó. Ó, o Bercinho, está lá do menos. Tá vendo? Porque o Bercinho já está meio antigo. É. Comprei de um amigo meu que mora aqui na Garcia Redondo. É. E aí, cara, quando eu vi essa peça, eu já quis comprar, porque é com uma coleção, né. A caixa até que está inteirinha, né, o Bercinho é mais difícil de manter, mas a caixa está inteirinha. É, pois é, cara, mas pra ele está legal, ó. É. Está certinho. Maneiro. Se vai ficar por hora, vai ficar lá comigo por enquanto, certinho. Aqui, vê se está certinho, que a gente acordou aqui, ó. 200 aqui para o amigo. O tempo passa, mas o pessoal ainda gosta desse aparelho aqui. Vamos botar ele na caixa aí. Valeu, irmãozinho. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Satisfação. E é isso aí, meus amigos do canal. O Sol da Pixel, eu estou aqui na rua, ó. Acabei de fechar com um amigo aqui. E agora eu convido vocês aí lá em casa para a gente ver esse Mega Drive aqui em ação, galera. Vamos ver se o bichinho está funcionando. Mais um Mega aí, mais uma caçada executada com sucesso. E é aquele negócio, rapaziada. A gente vai para lá, vai para cá sempre tentando. Esses aparelhos têm que ser resgatados também, tá? E o amigo também coleciona. Vou passar algumas coisas que eu não tenho mais interesse em ficar para ele. Ele vai passar para mim umas coisas a mais que ele também tem. A gente vai conhecendo pessoas dessa linda comunidade gamer que a gente tanto curte. Vai fazendo alianças, vai fazendo amigos, tá? Passando coisas, pegando outras e assim a gente vai seguindo. Vamos lá em casa? Vamos lá testar esse Mega Drive? E o preço? Quero que vocês comentem o preço aí. R$ 200,00 é um preço que eu considero muito bom para o Meguinha hoje na caixa. Eu achei que o preço ficou legal. Vamos lá testar o cara? Tamo junto. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.